Por que que vocês não fazem do Caio pra pegar ladrão de carga? Por que que vocês não fazem do Caio pra pegar ladrão de caminhão? Por que que vocês não fazem isso? Pra pegar traficante de droga, pegar estupador, pegar o que precisa. Agora foi a minha atleta que tá trabalhando. Aí, tubarãozada. Eu não gosto de gravar vídeo aqui a noite não, por que a imagem da câmera fica meio... Fica legal, né, a noite. Mas agora, pessoal, ó. Três e trinta e cinco da manhã. Tô gravando esse vídeo aqui pra demonstrar indignação. Não só minha, mas acredito que de toda classe caminhoneira. Vou mostrar um vídeo de algo que acabou de acontecer com nós aqui. Rodovia Ayanguera. AM-118 da Rodovia Ayanguera. Posto Cherokee, pessoal. A viatura chegou ali e mudou os caminhões que estavam parados na rua paralela com o posto. Porque o pessoal tá com sono, para pra dormir, né. Como não tem mais vaga dentro do posto, o pessoal parou na paralela ali na lateral. Vou mostrar o vídeo pra vocês. E logo depois do vídeo a gente debate em cima desse assunto aí, positivo. Bora lá, meu vídeo. Aí, galera, ó. Tamo aqui no posto Cherokee, ó. Ó, caminhoneirada tudo encostado aqui, ó. Tudo bonitinho aqui. Tá certo. A placa ali fala que é proibida estacionar, ó. Só que aí o que acontece aqui, ó. A viatura tá ali na frente, ó. Acho que tá dando pra vocês verem, né. Ó. O guarda veio com a viatura aqui, ó. Lotou a placa de todo mundo que tava parado, ó. Lotou a placa de todo mundo. Pra quê? Pra montar, ó. Vamos ver se vai dar pra ver a placa dele também ali. Olha lá, ó. Lotou a placa dos caras tudo, ó. O vídeo desse aqui, ó. Precisa chegar no governador Tarcísio de Frentes. Aí, ó. Seu governador. Pessoal. Compartilha esse vídeo aí, ó. Se vocês puderem. Aí, ó, governador. Próximo aqui ao pedágio aqui de Nova Odessa, ó. Posto Cherokee. A rodovia Anhanguera tá pedindo socorro já faz muito tempo. Nós estamos precisando de uma área de descanso, governador. Nós não tem onde parar. Nós tá sem condição de dirigir. Nós para na beira do acostamento, nós é assaltado. Nós para na praça de pedágio, nós é multado. Nós para na frente do posto de combustível aqui, ó. Na paralela com o posto, vem o guarda rodoviário e faz uma cachorrada dessa aqui, ó. Nós somos trabalhadores. Nós não somos bandidos, não. Coloca esses guardas para correr atrás de bandidos, de ladrão. Não atrás de pai, de família, de quem tá trabalhando. Aí, galera, ó. Todo mundo saiu correndo ali, ó. Na beiradinha ali. Por quê? Porque não tem onde parar, gente, pra dormir. Não tem. Nós estamos sem condição de tocar, condição de rodar. Mas agora a raiva que a gente passa de ter levado uma multa dormindo, gente. Sem causar nada, risco nenhum na rodovia. Ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo, que eu não tava aguentando mais tocar. Parei pra cochilar uma horinha, uma horinha e vinte no máximo. O rapaz correu de lá do posto da bomba de combustível e falou, gente, sai que ele tá vindo. Mas deu partida nos caminhões, ele jogou a viatura do lado, ó. Ó, pra vocês ver a hora que é, ó. Ó. Tá dando pra ver aí, ó. Três e meia da manhã, ó. Três e meia da manhã. O guarda, sem ter o que fazer, sai na beira da rodovia pra multar o povo. Rodovia Anhanguera KM 118, viu, pessoal? Rodovia Anhanguera KM 118, posto Xeroqui. Esse guarda já deve ser acostumado a fazer isso, não é possível. Todo dia, quando dá esse horário, ele sabe que já o posto não comporta a quantidade de caminhão necessária. E aí ele já sai com a viatura nesse horário justamente pra multar. Aí, ó. E acabou de ultrapassar nós aqui, ó. Ele tá chegando aqui na base aqui, ó, de Americana, com a viatura, ó. Tá vendo? É o que eu tô falando. Ele saiu da base aqui justamente pra ir lá fazer as multas. E agora ele volta pra base aqui quentinho. Não sei se vai acabar de sentir o filme. Pra vocês verem, ó. Olha lá, ó. Foi lá, anotou as placas, agora ele vem lá e faz as multas, ó. Nós paramos o caminhão ali, pessoal. Era duas horas da manhã. Duas horas da manhã. Nós impostamos o caminhão ali pra poder dar uma cochilada. Porque nós tá dando conta pra rodar. Já távamos comendo faixa na rodovia já. Acredito que não é só o meu caso. Acredito que é o caso de tantos outros caminhões que tá parado ali. Só que eu tô falando por todos os caminhoneiros. Tô falando só por mim. Nós não estamos tendo condição de rodar na rodovia aí amanhã. A rodovia agora, ela nasce lá no Rio Grande. Na divisa ali de São Paulo e Minas. E morre lá na Marginal TNT em São Paulo. Ela tem na turma sua extensão em 467 quilômetros de extensão. E nesse 467 quilômetros, pessoal, tem mais ou menos, mais ou menos. A cada 40 quilômetros tem uma praça de pedagem da rodovia Eauela. E não tem uma única área de descanso. Não tem uma única área de descanso. Alô, Sardarci. A caminhoneirada tá pedindo socorro. Estamos precisando de ser ouvido. Acredito que esse vídeo vai chegar até autoridades competentes, como é o seu caso. Eu digo autoridade competente, pessoal. Porque esse tipo de autoridade que foi ali fazer essas coisas, ó. Pra nós que tava ali descansando pra não causar um acidente mais grave na rodovia. Isso pra mim não é autoridade. Isso é abuso de autoridade. Isso daí já é, sei lá, falta do que fazer. Porque nós tava ali. O relógio despertou. Eu dei partida no caminhão. O menino na bomba do bolso de combustível correu, bateu na porta e avisou. Falou, ó. Sai correndo. E o sargento tá ali abastecendo. Ele falou que vai sair dali e vai remontar todo mundo que tá parado aqui. Na hora que eu liguei a seta do caminhão, ele já parou a viagem do meu lado. Anotou a placa da carreta. Anotou a placa do cavalo. E foi fazendo isso pros caminhões. Tudo que tava parado pra frente ali. Aí, saímos do posto, passamos o pedágio. Não deu nem dez quilômetros rodando. Só ultrapassou nós correndo todo mundo. Ultrapassou e encostou na base. Porque ali agora, ele tá com as placa em mãos. Só vai fazer as autuação. Né? Então, acredito que você, você guarda rodoviário, sargento, sei lá o que que é. Militar. Que foi ali fazer esse tipo de atuação. Eu pergunto pra você. Você acha justo fazer um negócio desse? Você acha justo? Uma vez que eu trabalho na polícia rodoviária, é cuidar da segurança nas estradas. E combateu o crime. Você acha justo fazer o que você fez ali? Que risco que aqueles caminhões que estavam parados ali, estavam causando pra rodovia? Fala pra mim que risco que eles estavam causando pra rodovia. Eu quero entender que risco que eles estavam causando pra rodovia, parado no lugar daquele ali. Não seria pior se eles tivessem saído ali com o caminhão, tombado, batido num carro aí cheio de gente. E causado um acidente na rodovia não seria pior do que ter parado ali pra coxinar uma horinha, duas horinhas que fosse. Do meu ponto de vista isso é falta do que fazer. Porque bandido tá correndo surta aí. A bandidagem tá correndo surta. Né? Quando é pra correr atrás de bandido, vocês vêm com o giroflex ligado e com a sirena ligada. Pra espantar o bandido. Bandido sai correndo, vocês chegarem lá não tem perigo pra vocês se depararem com o bandido. Agora quando é pra pegar caminhoneiro, quando é pra multar caminhoneiro. Aí vocês vêm na sordina. É, vocês fazem tucaia. Por que vocês não fazem tucaia pra pegar ladrão de carga? Por que vocês não fazem tucaia pra pegar ladrão de caminhão? Por que vocês não fazem isso? Pra pegar traficante de droga, pegar estrupador, pegar o que precisa. Agora pra viagem atrás de quem tá trabalhando... Gente, isso é uma falta de vergonha fazer um negócio desse. Viu? Hoje é dia 1º de julho de 2023. Ontem, dia 30 de junho, foi dia internacional do caminhoneiro. E o presente que nós ganhamos foi esse aí, ó. Tomou multa porque não tinha onde parar pra dormir. Nós paramos na paralela com o posto Cherokee. KM118 da rodovia Ayahuera. Então, as multas que chegar nesse horário, no dia 1º de julho de 2023, pra qualquer caminhão que seja, nesse KM118 da rodovia Ayahuera, caberia um recurso aqui. Porque é uma covardia o que tão fazendo. Todo mundo que tava ali é trabalhador. Ninguém ali é vagabundo, não. Mas estamos sendo tratados dessa maneira. É por isso que, às vezes, a gente pensa que é melhor virar bandido, ser bandido, do que ser um trabalhador. Um pai de família, uma pessoa honesta. Porque a gente, sendo honesto, é trabalhador. A gente é tratado dessa maneira. Galera, eu vou encerrar esse vídeo aqui. Viu? Vou encerrar porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Se for falar tudo que precisa falar, você vai ficar batendo papo aqui uns dois, três dias. Certo? Mas uma coisa é certa, pessoal. Se eu investisse caminhonetes nas estradas do Brasil, não precisava de polícia condominária. Nem militar, nem federal. Ele só existe porque existe os caminhoneiros. E a única coisa que eles fazem é correr à praia de caminhoneiros.